No quadro DNA, Hora da Verdade de hoje, nós vamos conhecer a história da Rayane. Ela teve um relacionamento há 5 anos, ficou grávida, só que o rapaz com que ela namorava foi embora para o Pará. Agora ele voltou para Goiás, ela descobriu o paradeiro dele e eles fizeram o exame de DNA para comprovar se essa criança é ou não filha desse homem que ela teve um relacionamento rápido. Acompanhe a história com a Revana Oliveira. Edson e Rayane. A história dos dois começou em 2011. Ela morava no Jardim Nova Esperança, aqui na capital, e ele em Anápolis. Mas vinha sempre a Goiânia visitar o sobrinho, que era vizinho dela. Quando se conheceram, sentiram uma coisa diferente. A gente se encontrou, né? Aí se bateu a química e a gente pegou e começou a namorar. A gente se olhou assim, se conheceu e a gente se gostou. E a gente teve um relacionamento assim de 3 meses. E a gente foi ficando durante esses 3 meses e aí em dezembro eu descobri que estava grávida. Ela contou para o sobrinho do Edson que deu uma notícia nada boa. O sobrinho dele falou que ele tinha ido embora. Eu contei para o sobrinho dele em março. E o sobrinho dele falou assim que ele tinha ido embora para o Pará. Edson só soube da existência da gravidez quando ela já estava quase tendo o bebê. Mas não tinha como vir à Goiânia. Lá onde eu estava trabalhando, não pegava telefone. Eu só via na rua de 30 em 30 dias, porque fazia feira, né? Os anos passaram. Edson voltou para Goiás. Se casou de novo. Mesmo já tendo 4 filhos, agora aceitou fazer o exame de DNA. Para a Raiane foi um alívio, porque o filho sempre cobra que quer um pai. Ele já me cobra, mãe eu quero ver meu pai, mãe eu quero meu pai. E assim, aquilo foi me tocando, né? E eu resolvi ir atrás. O Edson gastou 5 anos para conhecer o suposto filho. Mas a sintonia foi tão grande que parece até que eles se conhecem a vida toda. Deram tão certo que o Edson até já está arriscando umas brincadeiras. Como se fosse de um pai falando de um filho. Meu sobrinho sempre falava que ele muito... Nem precisava fazer o exame de DNA, porque ele parecia muito com a nossa família. Meu sobrinho que era mais próximo a ela. Bonito igual o pai e a mãe, né? Sangue colhido. Agora vem o resultado. Será que esse menino esperto terá o tão sonhado pai? Não tenho dúvida. Você acha ele parecido, os dois? Demais. É a cara.